Oi, pessoal, bem-vindos a Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar com o Rafael Goldsbein sobre a influência das redes sociais nos processos políticos, nas eleições, nos processos eleitorais, como vocês têm acompanhado já há alguns anos. A gente vai comentar um pouquinho sobre a eleição do Trump, as consequências desse processo e alguns fenômenos atuais relacionados a essa questão. Já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as dafeias do canal vão aparecer aqui agora para você na descrição e também lá no card final. E também apoie a gente pelo Catarse ou pelo PicPay. São formas de nos ajudar a manter o conteúdo livre, aberto e gratuito, combatendo justamente as fake news e disseminando conteúdo de qualidade. Rafael Goldsbein, querido, enfim, conseguimos marcar. Eu sei que o Rafael é muito ocupado, está trabalhando muito, especialmente porque o tema dele, né? Está muito em voga, questão de eleições, redes sociais e os impactos que isso causa, né? Ele está falando para a gente direto da Alemanha. Então, tem a questão do fuso, vocês podem ver que está escurinho já lá, já está escurecendo lá, não é isso? Quase. Aqui ainda tem horário de verão, mas estamos quase lá. Ah, então é por isso. E ele está bom. A Alemanha está mais feliz que a gente nesse momento, e o Bayern ainda ganhou, né? Então, deve ter gente comemorando, pelo menos em algum lugar ali em Belém. Então, eu pedi para ele se apresentar para vocês e contar um pouquinho da trajetória dele. Ah, esqueci que você é cruzeirense fanático, né? Você gosta de futebol. É verdade. Pois é. Não, mas, querido, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu canal, assistir os vídeos, acho muito legal. E eu acho que, bom, esse tema tem bastante a ver, né? Com relações internacionais, geopolítica, enfim, vou falar um pouco de mim. Eu sou de São Paulo, eu me formei em relações internacionais na USP, e eu já moro em Berlim há cinco anos, né? Eu vim aqui fazer meu mestrado em políticas públicas, e foquei bastante nesse tema de como redes sociais estavam mudando esse aspecto de campanhas políticas eleitorais, né? Porque eu acho que, em 2014, eu já analisei isso no Brasil, enquanto eu trabalhava numa consultoria política, e isso gerou interesse. Eu já queria fazer um mestrado, eu coloquei um pouco o foco nessa questão de campanha, né? Então, na minha tese, eu analisei como o discurso político de candidatos mais extremistas era usado no Twitter. Comprei quatro eleições para entender como eles se beneficiam dessas redes sociais para ganhar atenção, e essa atenção, eventualmente, seja transformada em votos, né? Acabei trabalhando com pesquisa por um tempo, e desde 2018 eu trabalho numa ONG internacional, chamada Democracy Reporting International, e eu analiso, eu sou coordenador de pesquisa no tema de redes sociais e democracia. Então, eu olho, basicamente, o meu trabalho é fazer pesquisas e análises em como as redes sociais afetam o debate eleitoral em diversos países ao redor do mundo, né? Então, eu já fiz análises no Sri Lanka, Nigéria, Mianmar, Tunísia, Líbia, Ucrânia. São diversos países que a gente vai analisando, e alguns aqui da Europa também. E, basicamente, é daí que eu tiro essa experiência de como as redes sociais e o discurso político estão cada vez mais, e ainda mais em tempos de pandemia, né? Como todo mundo indo para o ambiente virtual, como isso faz realmente parte da nossa decisão de quem votar, se vou votar ou não, enfim, diversos aspectos da nossa vida política. Então, esse é um pouco do meu histórico. Bom, então, você só está visitando, né? E conhecendo e estudando lugares fáceis, né? Tranquilos, Mianmar, Líbia, Ucrânia. Nada acontecendo demais nesses países, né? Tudo tranquilo. E, bom, já que a gente está falando de coisas muito tranquilas, e como esse é um debate que teve, que tem muito ainda ênfase no governo Trump, né? E nós estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, eu queria começar falando sobre esse processo lá na eleição de 2016. Eu acho que ali, talvez, ela tenha ganhado um destaque grande, né? Como é que, geopoliticamente, a gente teve interesses russos, americanos, tudo muito misturado, isso tem gerado um debate, inclusive, jurídico nos Estados Unidos, de intervenção das eleições. O que você tirou de conclusão, assim, do que você pesquisou e entendeu sobre aquela eleição em si, especificamente, e que teve impactos depois para entender o resto do que tem acontecido no mundo? É, eu acho que os Estados Unidos foram as primeiras que trouxeram esse debate mais a nível global, né? De como as redes sociais têm o potencial de não só influenciar o voto das pessoas, mas realmente serem manipuladas para fazer com que um lado político se beneficie mais do que outros, né? Eu acho que 2016 foi uma época que a gente não tinha tanta informação de como isso era feito, né? Muitas organizações, inclusive partidos e candidatos, foram pegos de surpresa nesse ambiente, porque realmente não é um ambiente muito regulado, né? Nem hoje em dia ainda é muito regulado esse ambiente das redes sociais. A gente está tendo debates, inclusive no Brasil, sobre legislação de desinformação. Aqui na Europa existem dois processos legislativos a nível europeu tentando arranjar uma solução, para você ver que é uma questão complexa, né? A gente viu o que aconteceu em 2016 e até hoje a gente não tem realmente uma fórmula correta para tratar desses problemas. Acho que 2016 mostrou essa surpresa, por um lado, e por outro, o potencial de um país estrangeiro realmente influenciar nos debates políticos internos de outro país, ou seja, questões de soberania que deve ser a primeira aula que a gente tem em relações internacionais em qualquer curso, né? E como você trata essa questão da soberania em tempos que a gente está tão conectado e que essa conectividade realmente não tem fronteiras, né? Então, você tendo as estruturas e as formas de manipular, você consegue fazer. Acho que 2016 foi aquele momento que muita gente foi pega de surpresa, como eu disse, mas a gente está quatro anos depois, né? E o que 2016 mostrou foi a fórmula que isso é feito e como isso é bem sucedido, né? Para você conseguir eleger certos políticos, para você conseguir confundir as pessoas, né? Porque a própria confusão por meio da informação falsa é uma estratégia, né? Para deixar, enfraquecer a democracia, enfim, o Brasil também viu isso em 2018. Então, todos esses processos realmente são muito bem pensados para fazer com que as pessoas não acreditem na classe política, não acreditem no processo eleitoral, enfim. É realmente uma estratégia de longo prazo. 2020 trouxe para a gente mais complexidades, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia global, ou seja, todos os debates políticos atualmente, principalmente nos Estados Unidos, que não estão lidando tão bem com a pandemia, estão no ambiente digital. As companhias de tecnologia foram uma das maiores beneficiadas nesse processo da pandemia, porque, enfim, muito mais usuários, muito mais pessoas conectadas. E, hoje em dia, a gente não tem só a Rússia, ou só um ou dois estados, né? Uma pesquisa de Oxford, lançada em 2018, ou seja, desde então provavelmente mudou, apontou para 70 estados usando essa forma de desinformação, tanto a nível nacional como internacional. Ou seja, esse jogo agora está muito mais permeado de outros atores, né? Então, um dos grandes atores nessas pesquisas ultimamente tem sido a China, com relação a essa questão da desinformação para preservar a reputação da China nessa questão do coronavírus, né? Então, eles estavam tentando trazer como a China lidou muito bem com essa questão e como o país da Europa, por exemplo, não estava lidando bem. A União Europeia, inclusive, apontou para campanhas chinesas para tentar diminuir a resposta europeia com relação à proteção do vírus. Então, tem diversos atores estatais tentando jogar diversos jogos políticos com essas estratégias, né? O Irã, por exemplo, acho que trazendo de volta aí para as eleições americanas, a inteligência americana hoje em dia está trabalhando com a hipótese de que a Rússia quer que o Trump seja reeleito e o Irã e a China querem que o Biden seja eleito. Então, existem agora diversos atores trabalhando nas mesmas eleições, né? Então, hoje a complexidade é muito maior do que era antes, apesar de que a gente tem muito mais mecanismos para lidar com essa questão do que a gente tinha antes. Mas, enfim, é um problema complexo. É, você falou de mais de 70 países aí e, obviamente, imagino que o Brasil esteja no meio, né? A gente viu a última eleição aqui, como é que ela foi recheada de desinformação, o uso do WhatsApp em massa, né? Aquela jornalista famosa que todo mundo gosta, que eu sou fã, Patrícia Campos Mello, que publicou um livro recente falando como que isso acontece, né? Ela é muito perseguida, inclusive, pelo governo Bolsonaro, outros jornalistas também, porque eles têm justamente denunciado o uso desse tipo de mecanismo de desinformação, né? Eu acho que talvez, não sei se essa é a palavra que seria correta nesse caso, mas de criar uma rede de fake news, basicamente. Que é muito o que acontece em termos do negacionismo, do combate ao establishment, né? De combater a política chamada tradicional e de criar esses personagens. Como que a gente consegue perceber essa rede? Como que ela consegue ser desbaratada? Como que a gente consegue definir de onde ela vem, quem a financia? Como é possível combatê-la? Porque não é algo simples, né? Você tem que descobrir de onde vem para poder começar minimamente a falar, efetivamente, você é culpado disso ou daquilo. Porque, em última instância, a gente está falando de interferência eleitoral, e que isso é algo gravíssimo quando a gente fala de democracias. A gente está falando, então, de um momento, talvez, em que as democracias estejam enfrentando, talvez, um dos seus maiores inimigos, dilemas, problemas, no mundo atual. A gente sempre teve esse tipo de coisa, né? De desinformação e de busca por tentar reverter o que se pensa de um ou de outro. Não é de agora. Mas eu acho que nunca foi tão perigoso, em razão das redes sociais, né? É, com certeza. Eu acho que você até tocou num ponto que desinformação, na verdade, é um termo que diz respeito a uma intenção de... uma intenção sistemática de você usar essa ferramenta da informação falsa para confundir as pessoas, para fins políticos, para fins geopolíticos. Então, na verdade, é uma arma, né? O termo desinformação funciona como uma arma. Então, nesse contexto, como que a gente trata disso? É complexo, como eu te disse. Quatro anos atrás, a gente já sabia o que estava acontecendo, e até hoje a gente não encontrou soluções, mas, realmente, isso é um processo que depende de diversos pontos de vista, né? A minha organização, a gente analisa, a gente conseguiu acesso a dados de redes sociais, e com esses dados a gente faz uma análise de como o debate político está sendo manipulado, através de coordenação de comportamento. Então, por exemplo, durante eleições você tem diversas páginas no Facebook, colocando o mesmo link ao mesmo tempo, de uma forma que você aumenta o seu escopo, né? De pessoas que você está querendo influenciar, e isso é contra os termos de uso das plataformas, né? Você fazer um uso coordenado inautêntico de contas para você fazer parecer empurrar, fazer com que uma notícia, alguma mensagem chegue a mais audiências do que chegaria naturalmente, né? A gente faz uma análise de dados para entender como isso acontece. Mas, obviamente, isso a gente não consegue, com os dados que a gente tem, e a gente não consegue atribuir responsabilidade, né? Então, acho que no Brasil, o que está acontecendo agora com investigações policiais, o inquérito do STF, é realmente entender, ok, isso está acontecendo, a gente tem evidência de que isso acontece nas redes sociais, agora vamos investigar, né? Então, vamos ver quem está por trás disso, de onde vem o dinheiro. E eu acho que, até onde eu tenho acompanhado, ultimamente eles têm conseguido ligar pessoas que estão em cargos comissionados, ou, enfim, trabalhando realmente para o governo, que estão ligados com essas redes de desinformação no Brasil, né? Então, é inclusive um dos casos mais interessantes ao redor do mundo, eu falo isso por olhar realmente como acontece nos outros países, porque realmente é um caso que está sendo investigado de desinformação vindo da própria presidência ou do próprio grupo político que está no poder, né? Então, essa ligação, eu não vejo tão claramente sendo investigada em outros países. Talvez por falta de, enfim, na Líbia, por exemplo, ou que não tem nenhum governo estabelecido, ou mesmo na Tunísia, que a gente também analisou. Então, realmente, é difícil você ver essa conexão tão clara como no Brasil, né? Então, acho que é interessante acompanhar esse caso para ver como que isso tem se ligado como estratégia política mesmo, né? Para conseguir benefícios políticos e se capitalizar mesmo, né? Capitalizar politicamente, realmente criar essa atmosfera de dúvida e de questionamento com tudo que acontece. Então, as pessoas acabam não tendo mais confiança no que é verdade, o que é mentira. E o termo fake news, né? Que a gente já não usa em termos de pesquisa, acabou virando um termo para você falar coisas que você não concorda ou para você se defender de acusações contra você, né? Então, é muito fácil, hoje em dia, você se desvencilhar e usar esse tipo de argumento a seu favor. Então, realmente, é um caso interessante do Brasil para acompanhar a nível global. Nessa linha de pensamento, eu tenho percebido, né? Olhando quais são os governos que têm sido mais apontados nesse sentido, que a extrema-direita talvez tenha sido a linha política que tenha mais usado, pelo menos no começo, ou tenha entendido melhor como funciona, né? Esse mecanismo, uso de algoritmos, uso de bots e tal. Isso é percebido no resto do mundo? É uma hipótese que, assim, ainda tem que ser comprovada ou não é uma questão específica de ideologia política, né? Isso tem sido usado, realmente, por todo mundo, por todos os lugares. A gente tenta partir do pressuposto que não existe um lado que é mais suscetível, ou enfim, eu acho que, na verdade, ao invés de falar extrema-direita ou extrema-esquerda, eu acho que, realmente, a linguagem que ganha bastante atenção nesse ambiente virtual é linguagem sensacionalista, discurso radicalizado. Então, esse tipo de forma de como você fala ou como você tem essas mensagens ou a desinformação, você vê dos dois lados, né? Eu acho que também é sempre bom trazer esse passo atrás, né? Para a gente também não vir com essa questão do julgamento na análise mesmo, né? Mas, obviamente, cada país vai ter uma dinâmica diferente, né? Então, eu diria que, por exemplo, em países como Sri Lanka, Mianmar, Líbia, as divisões são muito étnicas e religiosas, né? Então, na verdade, as divisões acabam sendo direita-esquerda, mas sim um grupo aqui, outro ali, radicais, né? Grupos radicais de cada um desses grupos específicos, né? Politicamente, obviamente, essa minha tese que eu fiz no Twitter, eu acabei comparando candidatos do establishment com candidatos radicais, né? Então, eu peguei países que tinham extrema-direita e extrema-esquerda incluídos, né? Então, Espanha, por exemplo, tinha esquerda, França era direita, Estados Unidos, eu peguei a Hillary com Trump e o Bernie, que, né? Na verdade, acabou vendo os dois ali. E você vê que, realmente, é uma questão mais da forma como você escreve as mensagens e capitaliza nessa maneira de atrair mais apoio, né? Então, na minha tese, eu não analisei desinformação, então as técnicas de como você usa isso não foram analisadas naquele contexto, mas eu diria que a radicalização dos temas e a polarização beneficia os extremos no começo. Mas, obviamente, a gente tem visto isso como uma estratégia usada por esses governos extremos ou grupos políticos extremos dos dois lados em democracias mais estabelecidas. Eu acho que a gente vê a extrema-direita se beneficiando disso nos últimos anos, com certeza. A gente vê o Brasil, os Estados Unidos, a gente vê muitos países que, na verdade, capitalizaram com relação a esse descrédito das instituições e descrédito de políticos. A Ucrânia, por exemplo, elegeu um humorista. Então, na verdade, a Itália também, a França, trouxe para o segundo turno, né? Uma candidata da extrema-direita. A Espanha, nas últimas eleições, teve um dos grupos da extrema-direita, tanto aqui na Alemanha, também muito bem colocados. Na Alemanha, a alternativa para a Alemanha é o terceiro maior grupo no parlamento alemão. Tem ganhado espaço em parlamentos locais. Então, realmente, essa tendência tem sido um pouco mais para o lado dos governos de extrema-direita em países onde a democracia tem sido mais antiga, né? Em países em transição democrática, como esses que eu citei, Tunísia, Líbia, Sri Lanka, Mianmar, esses a gente tem visto um pouco mais essas divisões entre grupos religiosos e étnicos, na verdade, né? Então, realmente, é bom fazer essa nuance, mas eu poderia dizer que sim, você tem razão. Eu achei interessante, porque realmente, talvez essa divisão esquerda-direita dentro de países com essa ideia da democracia mais restabelecida, ela esteja mais bem conformada por causa da questão da formação dos partidos políticos, né? E nos países de democratização recente ou em processo de transição, a gente tem uma questão de uma construção estatal que é outra, né? Que é outro contexto, não é ocidental, então tem que ser percebido de outra forma também. Acho que a necessidade desse outro olhar é extremamente importante. E se a gente for pensar, talvez, o que junte tudo seria essa lógica, né? O que você falou muito bem da radicalização do outsider, né? Ou da tentativa de construir o outsider, né? Do não establishment. Apesar do Trump não ser nada de outsider que é 100% nem Bolsonaro, mas acho que é muito mais a narrativa da ideia do que eles falam, né? Do que eles se contrapõem é mais importante do que eles são efetivamente. E aí eu ia te perguntar o seguinte das redes sociais. A gente viu que o Mark Zuckerberg recentemente foi chamado ao Senado, né? A uma comissão do Congresso, na verdade, lá nos Estados Unidos, que o Twitter tem sido chamado a se posicionar várias vezes em relação ao discurso de ódio e a tweets de deputados e coisas afins. E até no Instagram, quando a gente vê discurso de ódio, racismo, homofobia, etc., ele tem sido pressionado. E muitas dessas redes têm falado que às vezes não podem falar nada, que elas não são quem cria o conteúdo, elas são só as plataformas. Mas aí é uma isenção muito grande, né? Como é que fica nessa discussão? Porque eles são atores extremamente importantes. Eles são atores com dinheiro, com recursos, estão presentes no mundo inteiro, eles são transnacionais. Não dá para falar que eles são mais atores estatais ou focados num Estado específico. Como você percebe isso? É, eu acho que é interessante essa dinâmica das redes sociais porque a gente tem visto cada vez mais uma privatização do debate político, né? Porque, basicamente, o debate político acontece em locais ou ambientes virtuais que são, basicamente, comandados por empresas. Então, aquele ambiente virtual ou como ele acontece, né? O design das plataformas e todo aquele ambiente é, de fato, algo desenhado e escolhido por uma empresa privada, né? Então, basicamente, a gente está trabalhando com essa dicotomia, né? Essa questão um pouco mais até filosófica. A gente está privatizando o debate político ou quem define regras, enfim. E, obviamente, eles entendem esse papel. Um dos problemas é a gente vai e eles entendem isso como também é um dilema que a gente tem que discutir como sociedade porque não é interessante para a gente também deixar a cargo de uma empresa privada definir o que é verdade, o que é mentira, o que fica, o que sai da plataforma. Então, é muito complexo para eles se colocarem como os definidores, né? Dessa verdade. Muita gente fala do Ministério da Verdade, né? Você não quer ter uma empresa privada definindo o que pode ou não pode ser conversado, né? Então, nesse ambiente público. Tanto que o que o Zuckerberg fala é sobre não fazer fact-checking de o que políticos falam porque as pessoas precisam ver o que eles estão falando e tomar a decisão por elas mesmas. mas isso realmente é uma visão que é diferente da do Twitter. O Twitter, por exemplo, já colocou alguns avisos sobre o fato de que o Trump, por exemplo, o Bolsonaro falaram mentiras mais relacionadas com a questão do Covid, né? Como o tratamento e tudo mais. Mas existe nesse mesmo ambiente privatizado diversas companhias que têm pontos de vistas diferentes sobre o que deve ser feito ou o que deve ser permitido nessas plataformas, né? Então, acho que esse primeiro é o contexto de como esse debate se dá e eu acho que muitas delas todas elas com certeza têm feito muito nos últimos anos investindo esse problema. Muitos deles fazem, por exemplo, o Facebook tem em muitas eleições eles fazem essa War Room, né? Que é pra tipo um mês antes das eleições eles colocam várias pessoas olhando para as plataformas para tentar impedir esse comportamento coordenado ou formas de manipulação. Então, eles investem bastante ao redor de algumas eleições não todas isso é um ponto para se ressaltar porque nessas eleições nos países que eu trabalho eles dão menos atenção do que países como Estados Unidos Brasil, Índia que são mercados maiores e onde que eles podem ter a reputação deles um pouco mais manchada mas eles têm feito isso a nível global então um dos temas que eles ultimamente têm investido chama a biblioteca de anúncios, né? De anúncios patrocinados políticos então basicamente quando você tem um anúncio político de um candidato enfim agora você pode acessar e ter a transparência de quem que está falando o que quem que está pagando por qual tipo de informação e quanto dinheiro cada grupo político ou pessoa ou partido investe nas redes sociais então a gente tem tido transparência nos últimos anos esse tema que eu te disse do acesso aos dados desde Cambridge Analytica a gente teve um problema muito grande do lado dos pesquisadores então a gente ficou quase um ano e meio sem ter acesso a dados confiáveis de redes sociais e eles têm aberto para algumas empresas algumas organizações dados para fazer esse tipo de pesquisa então isso é essencial para entender como que essas redes são manipuladas então acho que eles estão fazendo tomando diversas precauções e atuando de uma forma incisiva nisso mas realmente como eu te disse no começo da nossa conversa isso é um ambiente muito dinâmico então tem cada vez mais atores novas técnicas essa semana passada eu estava lendo um artigo deles como eles estão lidando com a eleição americana num contexto de pandemia e num contexto onde os votos provavelmente vão ser vão demorar um pouco mais para serem contados e você falar disso numa democracia que está acostumada a saber do resultado na mesma noite vai gerar vai gerar essas próprias dúvidas que o Trump tem trazido que a votação não está sendo honesta que enfim todo esse tipo de narrativa que vem do próprio presidente como a gente também bem conhece do Brasil acaba vindo e entrando em choque e reforçando essas narrativas de desinformação nas redes sociais então elas também enfrentam um grande problema quando elas têm que lidar com políticos ou grupos políticos extremos que acabam sendo os próprios disseminadores dessas informações falsas então realmente é um ambiente complexo não tem uma solução tão fácil e aí por esse lado eles estão nesse dilema e pelo outro lado tem a regulação que a gente tenta ver qual é o papel do Estado nisso então se a empresa não deve definir o que é verdade o que é mentira o que tem que ser feito o que o Estado tem que fazer e o Estado também a gente também não quer que o Estado defina o que é verdade o que é mentira porque a gente sabe que caminho isso pode levar então realmente são muitos dilemas que a gente enfrenta nesse ambiente mas é interessante ver que a gente realmente evoluiu como sociedade desde 2016 mas ainda falta muito tem muito chão ainda para a gente chegar num ambiente em que o meio virtual seja realmente seguro e livre de influências políticas você comentou agora eu achei muito interessante que o Facebook e as redes sociais em geral elas dão mais atenção a alguns países do que outros alguns processos eleitorais do que outros e isso talvez faça parte justamente da ideia de que alguns lugares dão mais lucro ou alguns lugares sofrem mais pressão ou alguns lugares a sociedade está mais organizada alguns lugares isso é cobrado de uma forma mais veemente então acho que são muitos os fatores que determinam essa lógica de onde as redes sociais vão colocar o seu foco colocar uma lupa maior para poder de fato dar uma resposta e maior transparência à sociedade eu imagino que no seu trabalho você perceba isso de uma forma mais clara eu queria que você comentasse para a gente quais são essas patronizações o que a gente vê em todos os lugares o que se pode perceber em termos de diferença quais são os casos mais pontuais conta para a gente então nesse momento atual que a gente está vivendo o que a gente pode tirar disso tudo e quais são as perspectivas e os desafios atuais sim essa pergunta é muito interessante porque quando a gente analisa a nível global a gente vê diversas diferenças entre países maiores menores países que têm diferenças culturais uma diversidade mais étnica religiosa maior outros que não mercados maiores mercados menores eu acho que essa tendência de vários problemas acontecendo ao mesmo tempo em diferentes países vem um pouco dessa ideia de que essas empresas nos últimos 10 anos entraram rapidamente em diversos mercados e não tiveram a infraestrutura necessária para combater o mau uso das suas plataformas por entes que quiseram usar isso para espalhar discurso de ódio ou espalhar desinformação então um dos casos que a gente trabalhou num país que a gente trabalha que é Mianmar em 2017 a ONU inclusive o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU não responsabilizou mas atribuiu uma certa responsabilidade ao Facebook por permitir que o discurso de ódio nas suas plataformas ficassem lá por mais de ano e esse discurso de ódio acabou fomentando mais e mais esse ódio contra os Rohingya que é essa minoria no país muçulmana que acabou tendo que se refugiar em Bangladesh mais de 700 mil pessoas se refugiaram e isso foi um grande escândalo a nível de direitos humanos do Facebook então não tem nada a ver com eleições foi realmente um tema que trouxe o papel das redes sociais em na verdade dar voz ou ecoar mais ódios que já existem nas sociedades então a gente não quer dizer que o Facebook trouxe isso mas num país como o Mianmar que por exemplo eles a internet chegou junto com o Facebook lá naquele país não existe tanto uma diferenciação do que é Facebook e o que é internet pra muita gente é a mesma coisa então nesse ambiente uma falta de conhecimento digital realmente que faça você entender o poder dessas ferramentas que você tem acabou sendo usado de uma maneira a né dar voz a esses grupos que estavam espalhando esse discurso de ódio então esse é um tema pra comparar realmente quais são os desafios que essas empresas estão tomando é na Líbia por exemplo é um tema também muito interessante porque a Líbia não tem um governo estabelecido a ONU tem um governo de transição que eles estão apoiando mas na verdade é uma guerra que tem acontecido há muitos anos e é uma guerra de proxy então a Rússia tem interesses a Turquia tem interesses os Estados Unidos tem interesses a União Europeia tem interesse então os Emirados Árabes Unidos têm interesse então cada um deles acaba se tentando influenciar o debate político desse país num país onde você não tem uma autoridade estabelecida então o Facebook vai fazer o que? vai reconhecer um dos lados do conflito? tem o outro lado que se proclama governo então realmente é muito complicado nesse ambiente de privatização do debate político de colocar uma companhia ou Facebook ou Twitter eu falo Facebook mais pelo fato de que na maior parte dos países que a gente olha o Facebook é a principal rede social desses países mas obviamente cada vez mais a gente tem que pensar em YouTube a gente tem que pensar em TikTok que são essas formas de transmitir informação por meio visual que é mais um daqueles desafios que eu estava trazendo então realmente é muito complexo esse ambiente mas é interessante a gente ver que como pontos em comum como você tinha comentado a gente vê que a desinformação trabalha muito com relação a essas diferenças e divisões sociais esquerda, direita muçulmano, budista enfim grupos polarizados porque é muito fácil você polarizar o comportamento nessas redes sociais e realmente discursos mais sensacionalistas e mais radicais então a forma como você transmite essa mensagem ou realmente tratar de difamar certos grupos políticos para você fazer e criar uma mensagem isso é uma estratégia que é realmente muito estabelecida e cada país tem a sua especificidade a depender do contexto político e como diferenciação eu acho que na verdade são um pouco das técnicas no Sri Lanka e em Miamara a gente vê bastante sites de fofoca sendo usados para você espalhar desinformação então muitas vezes é um site falando de celebridades passando uma receita espalhando ódio contra um muçulmano aquela coisa o dia a dia da desinformação porque é sutil a gente não tem a desinformação não é tão descancarada então quem sai e quem acaba compartilhando e acreditando nesses pontos não faz isso porque é burro ou porque enfim é porque é sutil então aos poucos vai influenciando as pessoas e elas acabam naquela bolha onde esse é o único tipo de informação que elas acabam recebendo então essa sutileza é interessante de olhar em diferentes países na Ucrânia a gente já viu páginas falsas do Facebook na Ucrânia e na Tunísia trabalhando um pouco mais para falhar certas narrativas no período eleitoral então ali foi uma coisa um pouco mais escancarada mas cada país tem a sua especificidade e eu acho que isso é interessante levar em consideração e acho que para finalizar perspectivas eu não sei se eu consigo ser tão otimista mas eu acho que a gente tem muito mais atores e a gente evoluiu muito nesse campo eu acho que a pandemia atualmente ela mostrou que realmente em situações de crise existe meio que um ímpeto de tentar lidar com esse problema de uma forma mais assertiva eu acho que muitas das empresas de redes sociais fizeram coisas que elas nunca tinham feito antes tirar posts de presidentes como o Bolsonaro o Trump falando que era uma desinformação relacionada a como tratar da Covid eles bloquearam anúncios anúncios de máscaras no começo coisas que realmente eles estavam tendo problemas de fazer no começo da pandemia mas eles realmente tomaram essa atitude bem rapidamente e a sociedade civil tem sido cada vez mais ativa em responder a isso por um lado da sociedade civil e pelo outro lado do governo de estar discutindo legislação nesse tema então a gente tem diversas frentes tentando buscar uma solução de um problema que é muito complexo mas eu vejo acompanhando pelo campo que hoje em dia a gente tem muito mais debates e a gente tem muito mais ação nesse campo do que a gente tinha há dois, três anos atrás então se tem um lado otimista que eu acho que quanto mais gente olha para o problema mais a gente tem capacidade de solução mas ao mesmo tempo como eu disse muitos atores têm entrado nesse campo e têm se tornado um campo cada vez mais complexo então são coisas para se observar principalmente nas eleições americanas espero que você esteja por lá falando algumas coisas nas entrevistas mas estarei acompanhando mas realmente é um dos pontos que vai ser interessante analisar isso durante esse ano também acho eleições municipais no Brasil eleições nos Estados Unidos tem muita coisa por aí acho que eu estou que nem você eu não estou tão otimista não mas eu acho que pelo menos a gente está mais atento mais alerta então quem sabe dá para a gente pelo menos ver o mal antes dele acontecer sim bom eu não tenho como agradecer porque foi uma aula eu já estou aqui pensando em vários momentos que eu quero te chamar para vir conversar com os alunos para trocar uma ideia quando eu estiver dando aula bora vai ser super legal porque é um tema que é super interessante você falou da questão do TikTok que é uma ferramenta nova que está começando a vir para o ocidente já está na verdade no ocidente há algum tempo mas agora já está sendo combatida que é um papo que a gente pode ter mais para frente inclusive para pensar em como outros países como a geopolítica das redes sociais como você escreveu lá no artigo tem sido sim um objeto de estudo das RI então super obrigado querido foi ótimo te ver e quero que você volte mais vezes aqui no canal muito obrigado pelo convite com certeza eu adoro conversar desses temas adoro conversar com você que é ótimo adoro te acompanhar nas suas entrevistas e é um tema que tem muito pano para manga a gente demorou um pouco para definir exatamente o que falar mas realmente tem muito o que falar nesse tema então espero ser convidado na próxima e a gente mantém contato então combinado se você gostou desse vídeo então não esquece de deixar o seu like de comentar e também de se inscrever no canal ativar as notificações e seguir a gente nas redes sociais as minhas as da Fez do canal que vão aparecer por aí as do Rafael estão na descrição vocês vão poder acompanhar a qualquer momento e vão aparecer aí no vídeo e também se você puder vai lá e dê o seu apoio via PicPay ou Catarse é isso pessoal valeu obrigado Rafa de novo a gente se vê em breve até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma